Existem várias formas de investir em florestas e a Radix com certeza não é a única opção. Tem algumas pessoas que preferem fazer plantios por conta própria. Quando são plantios grandes, até que faz um pouco mais de sentido. A pessoa pode ter ali uma operação, ela tem um volume financeiro que permite fazer isso, pode ser legal. O que eu gostaria sempre de lembrar é que para pequenos plantios isso às vezes não faz muito sentido. Porque quando a pessoa vai plantar 3, 4, 5, 10 hectares até às vezes, o que acontece? Ela vai ter um custo de implementação e de manutenção de uma floresta muito alto. E ela não vai conseguir fazer plantios todos os anos. O que acontece? Quando você vai vender essa madeira, quem vai comprar essa madeira, por exemplo, a Tramontina ou qualquer outra indústria madeireira, o que eles vão querer? Eles vão querer um contrato de fornecimento. Eles vão querer que você forneça uma madeira agora, depois no outro ano você forneça mais, no outro ano você forneça mais. Porque o cara não vai criar uma linha de produtos com uma madeira agora, que ano que vem ele não tem mais essa madeira para fazer. Então quando o cara planta pequeno, quando ele não planta uma quantidade significativa e não planta com frequência, o que acontece é que lá na frente essa madeira acaba sendo desvalorizada. Por quê? Porque ele não tem recorrência. Então esse é o grande lance do investimento com a Radir. Porque a gente está sempre fazendo novos plantios. A gente planta áreas grandes e com frequência, para que lá na frente a gente possa fechar contratos de fornecimento de madeira. Para que o nosso comprador não tenha aquela preocupação de comprar uma madeira e ano que vem não tenha mais o que comprar. Não. Eu vou fazer uma entrega sequenciada. Por vários anos ele vai ter madeira de qualidade para abastecer a linha de produtos ou serviços que ele disponibiliza para o cliente. Então quando você pensa em investir em madeira, existem várias formas. Mas a forma da Radix te fazer te dá uma segurança de que você vai ter um plantio frequente, uniforme, próximo um do outro, com todas as operações logísticas em dia, para que você consiga ter uma rentabilidade melhor lá na frente.